Canal Easy E. Vamos lá, como é que é? Minha pergunta é Então, o Lil Uzi Vert é só atração negociada já que ele não é bonito? Quem é esse cara? Também não sei. Vamos ver. Lil Uzi Vert. Lil Uzi Vert. Rapper. Ah, pode ser. Puta merda. É feio demais. Cara, ele não é feio não, mano. Não. Ele só... Não, ele não é feio feio, feio. Ele não é não. Ele só é estragado por causa do estilo dele. Ah, tá. Ah, é meio feio, vai. Não, mas é o estilo dele. Você vê que... Cara chimpado, velho. É umas tatuagens, na verdade, que ele fez. Tatuagem na cara, pique na cara. Né? O estilo dele é meio doado. E tipo, é uma tatuagem bem assim, tipo meio, sei lá, né? Meio estranho. Preta, assim, tipo, não tem cor. Meio, né? Tipo... Sim, mas o o cara não... O cara cheipado, velho. Mas eu acho que aí envolve fama. Ah, com certeza. Não é? Acho que tem muito uma coisa da pessoa se envolver com outra pessoa por querer ficar famosa. Porque como é um cara conhecido e tal, aí vai sair na revista, vai sair no blog, que ficou junto, que... E aí eu acho que vai além de dinheiro. E talvez as pessoas queiram mais a fama do que o dinheiro. A fama é muito importante, assim, porque a fama te traz dinheiro, né? Consequentemente. E a gente vive numa era que é isso. É quase a mesma coisa, né? Ah, acho que sim. Acho que talvez até mais, né? Porque quando você é famoso, você não precisa pagar. Você vai no restaurante, os caras falam, não, não, a gente bate uma foto aqui só de falar que veio aqui o fulano ciclano. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então,